Meu Deus, cara, você tem que levar a tira na cara depois dessa. Eu tô levando a tira na vez. Eu tô levando a tira na cara depois dessa. Eu vou desligar sozinho e de repente aparece a Bia. Eu tô levando a tira na cara depois dessa. Eu tô levando a tira na cara depois dessa. Vamos lá. E aí já vinte e sete. Já duanei. Certamente eu perdi pra vocês no hack. Eu fiquei com quanto? Treze. Trinta e nove. Nossa, eu já tô com setenta e um mil quatrocentos e setenta e oito. Não é que só no quick. Tchau.